Todo Mundo Tem Que é proibida Só porque eu sou pobre demais A garota que eu adoro Por quem tanto choro Não me pode ver Nunca soube o que é pobreza Vivo na riqueza Sem poder viver Nosso amor é tão bonito Mas seus pais não querem Nossa união Pensam que a pobreza é lixo E que o rapaz pobre Não tem coração Mas todo mundo tem Um amor à vida E por ele tudo é capaz Eu tenho uma paixão Que é proibida Só porque eu sou pobre demais A garota que eu adoro Por quem tanto choro Não me pode ver Nunca soube o que é pobreza Vivo na riqueza Sem poder viver Nosso amor é tão bonito Mas seus pais não querem Nossa união Pensam que a pobreza é lixo E que o rapaz pobre Não tem coração A garota que eu adoro Por quem tanto choro Não me pode ver Não me pode ver Nunca soube o que é pobreza Vivo na riqueza A garota que a garota que eu adoro Por quem tanto choro Não me pode ver Não me pode ver Nunca soube o que é pobreza Vivo na riqueza Sem poder viver A garota que eu adoro Por quem tanto choro Não me pode ver